Imagine um deserto remoto no Peru, onde desenhos gigantescos de animais e formas geométricas permanecem intocados há milênios. As linhas de Nazca, com seus impressionantes geoglifos, têm intrigado arqueólogos, historiadores e curiosos ao redor do mundo. O que motivou uma antiga civilização a criar tais obras gigantescas, que só podem ser vistas do céu. Hoje, vamos explorar os segredos ocultos das linhas de Nazca e desvendar os mistérios por trás desses desenhos enigmáticos. O que essas linhas realmente significam e que segredos estão enterrados sob suas pedras ancestrais? As linhas de Nazca foram descobertas na década de 1920, quando sobrevôos de aviões comerciais revelaram padrões estranhos no solo do deserto peruano. No entanto, foi a partir dos anos de 1940 que esses geoglifos começaram a ser estudados sistematicamente, principalmente pela arqueóloga alemã Maria Reit. Ela dedicou sua vida ao estudo das linhas, medindo, limpando e mapeando os geoglifos e trazendo atenção mundial para esse mistério arqueológico. Ela acreditava que os geoglifos tinham um significado astronômico e cerimonial, e seu trabalho incansável ajudou a preservar e proteger essas figuras antigas. Os geoglifos de Nazca são compostos por linhas retas, figuras geométricas e representações de animais e plantas, algumas com mais de 200 metros de comprimento. Entre as figuras mais famosas estão o beija-flor, o macaco, a aranha e o condor. Para criar essas linhas, os Nazcas removiam as pedras avermelhadas da superfície, expondo o solo mais claro por baixo, criando assim um contraste visível. A extrema secura da área, com uma das menores taxas de precipitação do mundo, contribuiu para a preservação desses desenhos ao longo dos séculos. A precisão e a escala das linhas de Nazca são impressionantes, especialmente considerando as ferramentas limitadas disponíveis na época de sua criação. As linhas retas, algumas com mais de 20 km de comprimento, são perfeitamente alinhadas, o que sugere um nível avançado de conhecimento em geometria e planejamento. Além das figuras de animais, há também espirais, trapezoides e linhas paralelas que cobrem a planície de Nazca, aumentando ainda mais o mistério sobre seu propósito. Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas para explicar o propósito das linhas de Nazca. Maria Reit sugeriu que os geoglifos estavam relacionados a observações astronômicas e rituais agrícolas, funcionando como um grande calendário astronômico, para ajudar a prever chuvas e estações de plantio. Essa teoria é apoiada pela orientação de algumas figuras em relação a eventos astronômicos, como solstícios e equinócios. Outra teoria aceita é que as linhas eram caminhos sagrados ou peregrinações religiosas. Alguns pesquisadores acreditam que os Nazca caminharam ao longo das linhas em procissões cerimoniais, talvez para honrar os deuses e pedir proteção ou bênçãos para suas colheitas. A disposição das linhas e figuras pode ter servido como um guia espiritual, com cada caminho representando uma jornada sagrada. Há também especulações mais ousadas como a hipótese de que as linhas foram criadas com a ajuda de extraterrestres. Essa teoria ganhou popularidade principalmente através dos trabalhos de Erich von Däniken, que sugeriu que as figuras gigantescas só poderiam ter sido feitas com a ajuda de tecnologia avançada ou orientação de seres de outro planeta. Além dessas, existem muitas outras interpretações, incluindo a possibilidade de que as linhas eram mapas de água subterrânea. A complexidade e a diversidade dos geoglifos indicam que provavelmente não havia um único propósito para todas as linhas, mas sim uma combinação de usos religiosos, cerimoniais e práticos. A cultura Nazca, que floresceu entre 200 a.C. e 600 d.C., é responsável pela criação das enigmáticas linhas de Nazca. Os Nazca eram uma civilização avançada para sua época, com um profundo conhecimento de engenharia, cerâmica e tecelagem. Viviam em um ambiente muito árido, no qual se desenvolveram técnicas sofisticadas de irrigação, como aquedutos subterrâneos conhecidos como púquios, que permitiram a agricultura em uma região com escassas chuvas. A construção das linhas revela um nível impressionante de planejamento e organização. Embora os métodos exatos utilizados pelos Nazca ainda sejam debatidos, acredita-se que eles utilizaram ferramentas simples para medir e desenhar os geoglifos. Estacas de madeira encontrada ao longo das linhas sugerem que elas foram usadas para alinhar e manter a precisão dos desenhos. Além disso, a orientação e a escala das figuras indicam conhecimento avançado de geometria e astronomia. O legado tecnológico dos Nazca não se limita às linhas. Sua cerâmica é altamente valorizada pela complexidade dos desenhos e a riqueza de cores. Os têxteis Nazca também são notáveis com técnicas de tecelagem e tingimento que criaram peças duráveis e artisticamente elaboradas. A combinação dessas habilidades reflete uma sociedade que valorizava a arte, a religião e a ciência de maneira integrada. Nos últimos anos, o uso de tecnologias modernas como drones, imagens de satélite e radar de penetração no solo tem permitido novas descobertas e uma melhor compreensão das linhas de Nazca. Em 2018, drones ajudaram a revelar mais de 50 novos geoglifos que eram desconhecidos anteriormente, mostrando que ainda há muito mais a ser explorado no deserto nessa região. Essas tecnologias têm permitido aos arqueólogos mapear áreas mais amplas com maior precisão e rapidez, além de identificar figuras que são difíceis de ver a olho nu devido à erosão ou à vegetação. Além disso, tecnologias não invasivas permitem preservar o local enquanto se realiza a pesquisa. Isso é crucial para a conservação das linhas de Nazca que continuam a ser ameaçadas por atividades humanas como mineração ilegal e expansão agrícola. Organizações locais e internacionais estão trabalhando juntas para proteger esse patrimônio mundial, utilizando tecnologia de ponta para monitorar e mitigar os impactos ambientais. As descobertas recentes também revitalizam o interesse público e acadêmico nas linhas de Nazca, gerando novos estudos e teorias. À medida que a tecnologia avança, as possibilidades de descobrir mais sobre esses desenhos misteriosos e a cultura que os criou continuam a crescer, prometendo novas revelações sobre um dos maiores enigmas da arqueologia mundial. A preservação das linhas de Nazca enfrenta vários desafios. A mineração ilegal, a expansão agrícola e o turismo descontrolado são algumas das principais ameaças a esses antigos geoglifos. Em 2014, um incidente envolvendo a organização Greenpeace durante um protesto ambiental resultou em danos a uma área próxima às linhas, gerando indignação internacional e destacando a fragilidade do local. O clima também representa um desafio com ventos fortes e tempestades ocasionais que podem causar erosão e danificar as linhas. Para mitigar esses riscos, esforços de conservação têm sido intensificados. A Unesco, que designou as linhas de Nazca como patrimônio mundial em 1994, trabalha em conjunto com o governo peruano e organizações locais para implementar medidas de proteção. Isso inclui a instalação de sinalização adequada, a criação de zonas de proteção e a promoção de práticas de turismo sustentável. As linhas de Nazca têm um impacto significativo na cultura e na economia do peru. Elas atraem milhares de turistas anualmente, contribuindo para a economia local através do turismo. As visitas guiadas de sobrevoo são particularmente populares, oferecendo uma vista panorâmica dos geoglifos e permitindo uma apreciação completa de sua grandiosidade. Culturalmente, as linhas de Nazca são uma fonte de orgulho nacional e um símbolo da engenhosidade e criatividade dos povos antigos do peru. As linhas de Nazca permanecem um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. Sua complexidade, escala e precisão continuam a integrar vários pesquisadores e visitantes. Embora muitas perguntas sobre seu propósito e significado permaneçam sem resposta, o que é claro, é o legado duradouro dessas impressionantes obras de arte. As linhas de Nazca representam um convite contínuo à investigação e admiração, garantindo que a sua história e importância nunca sejam esquecidas. Hoje, as linhas de Nazca são mais do que apenas geoglifos no deserto peruano. Elas são um símbolo da nossa busca incessante por conhecimento e compreensão. À medida que continuamos a descobrir e aprender mais sobre esses desenhos misteriosos, somos lembrados da engenhosidade humana e da capacidade de criar obras que transcendem o tempo. Como continuaremos a proteger e preservar este legado incrível? As respostas a essas perguntas moldarão o futuro das linhas de Nazca e o nosso próprio entendimento da história e da cultura humana.